Oi, gente! O que eu estou fazendo? Colocando as coisas do sorteio na caixinha para enviar para a ganhadora. E daqui 5 dias chega na casa dela, amor? Mas não é. 5 dias! O Miguel tá aqui. Eu tava embrulhando algumas coisas da Baby Tube Store, né, Miguel? E aí ele tá me ajudando. Ele tá com o carimbo do pack, ele tá com a fita que a gente passa, tá com a caneta, né, Miguel? Ó, ele tava escrevendo o endereço de uma aqui. Né, meu amor? E você tá fazendo tudo bonitinho? Sim. Agora estamos aqui tentando escolher os potinhos pra gente fazer marmitinhas. Estamos na dúvida entre esse... Mas eu acho que é muito fundo esse aqui, amor. Eu acho que daria pra nós dois esse aqui, hein? A não ser que a gente leve potinhos assim, ó, e a gente coloque, tipo, a porção de feijão, esquentava... Não, não vale a pena. Não vale a pena esse aqui, ó, porque aqui você coloca de cada um. Então, ó... Oh, meu amor! Eu acho que eu vou levar esse aqui, ó. Cabe uma refeição inteira aqui, ó. Tem que levar 5, 10, né, amor? É, pra mim, que não tô na dieta agora, cabem duas refeições aqui. Acabamos de chegar do mercado. E eu tentei filmar lá pra vocês, mas... Tá ajudando a mamãe? Na hora que a gente entrou, eu já tinha visto uma plaquinha que era proibido filmar. E aí, quando eu tava filmando, apareceu um segurancinha e falou que a gente não poderia filmar. E é umas compras mais saudáveis, porque como vocês viram, tem gente de dieta aqui em casa. Compramos esses potinhos aqui, ó, porque eu vou tentar fazer marmita pra congelar durante essa semana. Vários desses, né, Miguel? Esse daqui é pro Miguel, ó. Temos aqui mais torradinhas, porque o Osmar está trocando o pão pelas torradas. Temos macarrão parafuso. Batata. Acho que eu vou fazer um escondidinho. Vamos ver. Cebola. Tirei da sacola pra facilitar, então. Batata. Bolentina. Eu faço sempre pro Miguel. Aqui tem molho pra macarrão, queijo parmesão, iogurte pra comer com fruta e com aquele cerealzinho que vem um monte de grãos. Creme de leite. Tem café. Óleo. Aqui temos bolacha maisena. Clube social. Aqui uma escovinha de lavar roupa. Bombril. E aqui temos sabonete. A gente nunca usou desse sabonete aqui. Sempre usava aquele da Nivea, mas não tinha. Esse daqui é muito cheiroso. Detergente. Tem um litro de queboa também, que eu acho que ficou lá no carro, que ele não conseguiu subir. Aí aqui, as saladas. Couve. Vou fazer suco verde pra ele tomar. Alface. Alface orgânico. Ele adora esses alfaces assim. Tomatinho. O Miguel ama tomatinho. Beterraba. Brócolis. Maracujá. Vou fazer suco de maracujá. Aqui é polcã. E elas estavam bem podres. Isso aqui foi o que a gente conseguiu pegar. Milho. Miguel. Adora milho também. Limão. Abacate. Cenoura. E manga. Alface. Fruta. Legumes. Essas coisas assim. A gente compra toda semana. Então por isso que a gente só compra em pouca quantidade. E aí se vocês quiserem que eu vou mostrando também durante a semana, eu mostro pra vocês também. É só comentar aqui embaixo pra mim. Como eu já tinha essa bandejinha aqui ó, eu vou fazer um arroz imitando uma galinhada. Eu tenho um vídeo ensinando aqui no canal que tá como almoço em 10 minutos. Eu vou deixar o iconezinho aqui em cima pra vocês. E vai lá que tem passo a passo de tudo. E ainda tem uma receita de um suco de limão. Muito gostoso. Esqueci de pegar milho. Sempre acontece isso. A gente vai no mercado, eu esqueço de anotar o que eu quero. Sempre esqueço. Ó, a gente comprou pouca coisa porque a gente já tinha bastante coisa em casa. Como presunto, queijo, manteiga, essas coisas assim a gente já tem em casa. Banana, bastante coisa a gente ainda tinha em casa. Carne eu ainda tenho aqui congelada ó. As coisas assim mais grossas a gente ainda tinha. Porque como mês passado a gente foi viajar e várias vezes a gente foi comer em casa da minha mãe. Então eu vou fazer aqui o arroz e aí eu mostro pra vocês o resultado. Então eu vou fazer aqui. Acabei de fazer o arroz aqui. Coloquei brócolis, coloquei batata, coloquei cenoura. E adivinha quem comeu um prato cheio? Você nunca comia coisa que eu fazia desse jeito. Por que você tá comendo agora? Porque eu sou um menino saudável agora. Vou cozinhar o milho, o brócolis, cenoura. Se essa coisa de marmitinhas da semana der certo pra gente. E se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo montando as marmitas da semana que vem, talvez. Deixar o alface já lavado, olha esse pezão de alface. Vou lavar esse alface aqui que ele também adora. E eu não gosto muito desse alface não. Vou ralar a beterraba, vou ralar uma cenoura pra fazer uma saladinha. Por enquanto só o arroz aqui tá pronto. Só que eu usei uma técnica. Eu piquei tudo muito bem picadinho. O brócolis eu tirei o talo, piquei bem o talo, a arvorezinha inteirinha eu piquei tudo. E aí eu acho que ele nem percebeu que tinha brócolis. Por isso que ele comeu. E agora eu coloquei cozinhar o brócolis e o milho. Só que tá na hora... Tá na hora de tomar banho. Vamos tomar banho com a mamãe? Vamos? Mais cinco minutinhos com o papai e a mamãe vai lá ligando o chuveiro enquanto isso, tá bom? Combinado? Vou lá ligando o chuveiro enquanto isso, pra dar um banho nele. E eu não sei se eu vou conseguir terminar de fazer as marmitinhas hoje. Ei, tá na hora de dormir. Tomou um banho bem gostoso? O macaquinho. Você é um macaquinho? Que lindo. O carro? Tá com sono? Imitar a vaca. O cachorro? O gato? Como que o gato faz? E eu esqueci de mostrar pra vocês a compra mais legal de toda. Agora temos o quê? Um fundi. Pra quem assistiu o vídeo que a gente foi na van e olhou todos os fundis, tivemos várias ideias. Só que aí, acabamos esquecendo de trazer o aparelho de fundi. E a gente tava lá no mercado e aí a gente viu um montadinho bonitinho e na promoção, só hoje, de 189 por 100 reais. E aí não teve como a gente não trazer. E a gente já tava querendo fazer uma noite do fundi aqui em casa há muito, muito tempo. O Osmar até pensou em pegar um potinho, acender um foguinho e colocar a panela em cima. Cheio das gambiarras, né? E eu falei, não, vamos esperar e a gente vai comprar o fundi bonitinho, o aparelho de fundi, né? Olhem só, acho eu que é assim que monta. Sobrou uma peça aqui, então tem certeza que não é assim. Já vem com os potinhos pra pôr as frutas. Aí esse daqui é o cabo da panelinha aqui. Veio seis espetinhos, ó. Olha só que bonitinho! Então comenta aqui embaixo também se vocês querem vídeo de uma noite de fundi. Já falei pra vocês que eu sou uma pessoa que fica feliz por pouca coisa. E um aparelho de fundi é uma coisa que a gente queria muito. Então, estou muito feliz. Ah, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. E amanhã eu vou terminar de fazer as marmitinhas e mostro tudinho pra vocês, tá bom? E aí eu vou contando pra vocês se pra gente tá dando certo ou não. Mas é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, clica no gostei e compartilha com todas as amigas. Porque isso é muito importante pra mim. Um beijo e até amanhã! Tchau!